Salve, salve rapaziada, novamente aqui na Gracie Barra Reserva no Rio de Janeiro, academia onde eu treino com o meu professor e amigo Diogo Tutuba e hoje a gente vai falar sobre Demi Amaya, uma das melhores conversões já vistas no Jiu Jitsu pro MMA com 3 variações na Tutuba. É isso, e a gente vai ver alguns detalhes técnicos de meia guarda que ele acaba conseguindo ter no êxito aí no MMA. A maioria das lutas dele ele aplicou algo parecido com o que a gente vai ver agora. É isso. Bom pessoal, começando aqui de pé, pra quem viu o nosso primeiro vídeo sobre a meia guarda profunda do Fabrício Verdun, você vê que quando ele encontra dificuldades, uma base pesada, um bom wrestler ou tá cansado pra fazer aquela força contínua, aquela isometria, ele puxa pra meia guarda profunda, é um artifício. O Demi Amaya faz algo parecido, só que pra meia guarda é convencional. É isso, quando o Demi Amaya começa a tentar derrubar, entrou no single leg e começa a sentir uma resistência, uma boa defesa do adversário. Ele acaba optando, usa como alternativa a puxada pra meia guarda tradicional. Ele acaba se ajeitando, tá? Chega aqui por baixo. Ele usa bem esse joelho, tá? Aqui próximo do peito do adversário, pra controlar bem a distância. Tem uma posição que o adversário não consegue bater com muita pressão, usando as duas mãos como escudo. E além desse joelho controlar a distância, tá? Ele consegue, na hora da esgrima, na hora que ele quer esgrimar, ele tira o joelho, entra a esgrima e o adversário acaba caindo com muita força por cima. Porque na hora que ele coloca o joelho, é natural do adversário brigar contra isso. Lembrando que nas competições de jiu-jitsu, tá? É mais comum o adversário ficar pesando, tá? Querendo amassar aqui pra buscar uma passagem de guarda. No MMA, o cara cresce o olho aqui, principalmente os wrestlers, de socar de qualquer maneira. Exato. E nessa situação, ele acaba se distanciando, tá? Pra poder vir com aquela pressão, aquela alavanca boa, de cima pra baixo pra bater com força. E o Demia aproveita esse timing do soco. Exatamente. O Demia faz isso muito bem. Na hora que o adversário vem pra bater, ele tira o joelho, ganha a esgrima lá no fundo, tá? E chega aqui no que a gente chama do clinch de segurança. Ele cola bem a orelha no peito, dificultando que o adversário bata com muita pressão. Muitas vezes ele faz essa pegada mão com mão pra poder manter a posição, tá? E se ajeitando. Aí ele troca esse gancho direito da meia para o gancho esquerdo, facilitando a levantada dele e abrindo um pouco o pé direito aqui do adversário. Fazendo com que o adversário dê a posição que ele quer. Quando ele se distingue confortável, ele abraça a cintura, apoia o cotovelo direito no tatame e junto, dá a cabeça empurrando o tronco, tá? Mão direita puxando o joelho. Ele acaba efetuando a raspagem caindo por cima. A segunda variação é quando o adversário presente o perigo e tenta levantar ou acaba até tentando passar a guarda do Damian Maia pra esse lado aqui, como vocês vão ver agora. Exato. Então ele mais uma vez usa esse joelho pra controlar a distância e pegar o momento correto, o momento certo em que o adversário vai pra bater, ele tira o joelho e entra na esgrima. Chegou aqui na esgrima, ele abraça lá, faz mão com mão pra manter a posição, tá? E vai depender muito do comportamento do adversário. Se o adversário quer ficar em pé ou simplesmente tentar passar. Aí ele vai se aproveitando, abraça a cintura, tá? Vai fazendo a troca do abraço na cintura para a perna, tá? E vai acompanhando o adversário caso ele queira levantar no single e faz aquela derrubada tradicional do single leg jogando pra baixo no lado oposto. A terceira variação, pessoal, acontece muito quando o Damian enfrenta Rashmis, que busca um refúgio na grade. E o Damian busca as mesmas técnicas, a esgrima, tá? E abraça na cintura, o adversário começa a andar pra grade pra ficar em pé, fazendo o que ele chama de wall walk, pra ficar em pé aqui e defender a queda. O Damian começa a levantar no single, sente a dificuldade da queda, a defesa é muito boa e acaba correndo pras costas, que é uma posição que ele gosta muito, fazendo um abraço aqui de cinto de segurança e colocando aquele gancho característico da pegada de costas. É isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser treinar com a gente aqui na Grace Barra Reserva, o link é o primeiro na descrição e Tutuba, sempre bom treinar o Jitsu, né? É isso, pessoal. O Jitsu pode salvar a gente em vários aspectos, além de dar uma boa qualidade de vida. Exatamente. Um grande abraço.